Olá a todos, Pipota e Xera de Groove Symbols. Hoje estou aqui para vos apresentar uma nova série que se chama Crixus White. É esta série que eu tenho aqui. Como podem ver este prato lindíssimo. Este prato surgiu de uma moda. Não digo moda com hype, mas é uma moda que funciona bem. Ou seja, a moda dos pratos híbridos. Os pratos híbridos são pratos que de facto agradam ao meio das pessoas. Eu entendo a questão estética, mas acima de tudo, e isso é que me preocupa, é a questão som. E a questão som porquê? Exatamente porque temos as duas zonas, conseguimos ter sons distintos. Eu consigo também fazer grossuras distintas. Ou seja, eu sou amante de pratos, e é esse conceito que leve para a marca, a pratos que vibrem bem. Mas no sentido do ataque, ou seja, quando atacamos o prato de cavaquete, o prato não seja demasiado duro. Então este prato faz exatamente esta situação. Ou seja, esta parte interior que vocês veem é uma parte mais dura, e depois a parte exterior é uma parte que eu já tinha, como alguns devem reconhecer do outro modelo que eu tenho, que é a Swing Sultan. E é um prato macio. Os primeiros protótipos que eu desenvolvi eram pratos que, por exemplo, tinham o Bell martelado, tinham algumas diferenças relativamente às grossuras e ao formato também do Bell. E este é o produto final. Ou seja, eu decidi não martelar o Bell, para o Bell ser um bocadinho mais claro, porque o prato é fino, mas eu não queria que o Bell soasse com um bocadinho de locha em excesso. Eu queria que fosse mesmo um bocadinho mais pingão. Então o Bell não é martelado, pois tem um martelamento mais pesado nesta zona interior, e um martelamento suave na zona exterior, como disse, é um prato mais macio. Por baixo, o prato, tal como na zona interior, o prato também tem um martelado mais pesado, mas esta zona é toda esfregada com ácido, que reage, obviamente, o metal reage ao ácido, e faz com que fique esta zona assim mais macia, com esta coloração castanha-clar. Como disse, é um prato que, foi daqueles pratos que eu, quando desenvolvi os meus protótipos, disse que isto vai ter que ser lançado, porque já, claro, há vários pratos que eu tento desenvolver e que não correm, talvez, como eu esperaria, mas este modelo foi, de facto, uma decisão facílima, porque eu queria mesmo lançar esta série. Crixus White, vou-vos mostrar então o som de alguns pratos. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!